O investimento bom é um investimento que está coadunado com o mandato do que você tem para fazer. Um negócio como o Private Equity já tem mandato, você tem um fundo, tem fundo para infraestrutura, tem fundo para real estate, tem fundo para companhia minha gente, pode ter fundo para companhias médias e grandes, tem fundo para companhia grande, então a primeira coisa que tem que fazer é ter certeza que você não está botando no galinheiro um marreto, está certo? Então isso aí, isso faz uma besteira, mas muita gente se deu mal na vida por causa disso. Então acho que esse é o meu aspecto. No caso da GP específico, falando do que a gente faz mais que é o Private Equity, acho que são boas companhias, com bons produtos, que conhecem o seu mercado e que são boas que estão em algum momento da vida precisando de ajuda para crescer ou para consolidar o seu mercado e a gente pode aportar uma série de conhecimento e atitude, sonhos de atitude para fazer isso acontecer. Porque o empreendedor, a única forma do empreendedor ser bem sucedido é ser focado. Focado total, total absoluto. Só que alguns deles e boa parte deles se perde no foco também. Então tem um certo momento da vida que o cara precisa aleijar o cara e as companhias. E eu acho que é nesse momento que a gente funciona melhor, quando a gente consegue trazer uma coisa mais holística, sem matar o foco, tentar tornar a companhia mais bem estruturada para crescer. O que a gente está olhando são elementos que não é simplesmente qual é a nova onda da economia, qual é o novo macro de tendência e tudo mais. E aí E aí E aí Tchau.